A pilgrim has collapsed at our doorstep, barely alive, bracing uninfected wound, bearing alarming news. The infamous robber Baron Domlok, attacked and pillaged a convent with his brigands. Driven from their homes, the monks are pleading for help. A courageous friar shall act as our guide at the edge of the monastery. What's up, guys? Welcome to another game of King Arthur's Night's Tale. Mano, in the past video, we got all screwed up, all screwed up from that pântano. And I'm going to have to do this mission all hurt. Fratitude, minus 10% of damage, less resistance, crânia fractional, you can't use other attacks of opportunity, hurt. I'm all screwed, man. Eu vou ter que fazer essa missão aqui com dois personagens no hospital, o Sir Kay e o Sir Hector. Então vamos embora fazer essa missão aqui nesse monastério e rezar pra não morrer no processo. Simbora. Eles não são brigands. Olha, parece que tem uma missão secundária aqui pra gente ver. Por favor, me ajuda, brave knights. Eu fui roubado e eu me chamo de minhas custodias. Ah, o mercador? Vamos buscar suas coisas, espere aqui. Tá bom. É, tá. Vamos ajudar esse mercador aqui. Ganhamos uma missão de buscar os itens dele em algum lugar. É só procurar agora, né? Caramba, cara, a gente tá tudo fodido, cara. Deixa eu ir pro outro lado. Ah, os itens do mercador tão pra cá. Vamos fazer a missão dele. Vamos fazer essa secundária primeiro antes de fazer a missão da história. O Modred não responde as coisas que os personagens perguntam pra ele, né? Eles falam... Olha, é um altar. Ah, não tenho feiti... Devido a sua falta de proficiência e feitiçaria, você não faz ideia do que... Pode liberar? Ah, mano. Vamos no Sir Balan, vai. Ah, aumentei o dano dele. Beleza. Podia ser qualquer maldição, né? A gente podia ter liberado uma maldição nele, mas... Aumentou o ataque dele. Então a gente não vai ter passagem por aqui. Vamos continuar vindo por aqui. Fazendas. Hum. Finalmente, algumas linhas amigáveis. Nossas orações para o Senhor Deus do Senhor não foram em pé. Você mal consegue ficar em pé, Frade. Eu ainda estou vivo. Essa maldição não é nada. Só uma punição para meus pecados. Essa poção deve estancar o santo... Não vou dar poção pra ele, não. Tá, vou dar poção, vai. Não, pera. Bônus de cristianismo? Não. Eu vou pegar outra religião. Então continue sofrendo e trate de falar. Só um dia atrás, Sir Dumlock apareceu em nosso monastério. Mesmo que a sua infância, o convocamos como bons cristãos, oferecendo-lhe salteiro e pão. Hum. Dumlock, o cavaleiro salteador. Nós não tínhamos muita escolha. Ele chegou com uma banda de brigandos. Eles colocaram todo mundo para a espécie que resistiu. Ok. E aí? Eles não puderam concordar em compartilhar o plunder. Agora, o knight está em nosso monastério, enquanto os brigandos estão destruindo o país, lutando com os outros. Hum. Então não temos tempo a perder. Eu conheço a terra como a parte da minha mão. Eu vou marcar algumas locações na sua mapa para prestar e restar. Olha. Quem vai precisar disso? Um pergaminho? Esse é pergaminho de magia, né? Já tinha pego uns pergaminhos de magia. Estou com um pergaminho de explosão de chamas e um pergaminho que causa dano de raio e ignora a armadura dos inimigos. Hum. Hum. Pra cima? Cara, não tem... Você se sentiu perdido e confuso? Então se concentra em suas ferramentas para o Camelot e deixe-o guiar o seu caminho. Caramba. Resiste e recupere-se. Tá, eu não vou usar a fogueira aqui. Eu não vou gastar a fogueira aqui. Nosso ferramentas é proteger o Camelot. Não importa se ele estiver no outro mundo. Veja isso. Mais loot. Eu vou colocar isso de bom uso. Caramba, um monte de pergaminho, galera. Pergaminho pra caramba. Olha. Uma quest. Um cavaleiro ferido. Os bachos me deixaram aqui para morrer enquanto eles estão tendo um bom tempo na caixa de caramba. Hã? Por que a sinceridade? Por que? Porque eu quero que todos eles morrem. Haverá vingança, traidor. O líder do Moxman é um bachado. Ele põe uma fogueira se alguém puder usar o seu antigo nome. Você pode virar isso à sua vantagem. Qual é a vantagem disso? Chama ele Dungface e você vai ver. Meu Deus. Bom saber. Chama ele de cara de bosta. Ok. Vamos lá. Já estamos aqui, né? Por que a gente não vem aqui primeiro? No monastério. Eita porra. A névoa? O que é isso? Ah, essa névoa ela é... É do gráfico mesmo. Não, não vou vir aqui agora não. Aqui é só um atalho, né? Aparentemente. Vamos ter uma batalha aqui. Vamos embora. Vamos matar esse cara aqui. Vamos fazer a primeira batalha aqui da... Da missão. Cara. Tem um arqueiro aqui. Outro arqueiro aqui. Só tem dois arqueiros. Tá. Seguinte. Dá pra esconder aqui atrás? Dá. Creio que deu pra se esconder bem. Dá. Dá pra se esconder aqui. Tá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Atira nas costas do bandido. Morreu. Dá pra atacar fogo nesse cara aqui? Queimando. Queimando, otário. Vamos vir pra cá. Pronto. Tá. Eu vou vir pra cá, né? Meio que... Postura defensiva. Ganha mais seis de armadura. Isso aqui é útil depois. Agora não vai ser útil, não. Vamos só parar aqui. Vamos... Dá ataque de oportunidade. Ninguém vai vir pra cá pra frente, né? Vamos só passar. Guardar ponto. Pronto. Pronto. Aquele cara ali vai morrer pro fogo. Não tem nem o que fazer. Vamos dar o... O Overwatch aqui. Andou. Tomou. Morreu pro fogo. Aquele ali andou. Tomou flechada. O cara usou a habilidade que aumenta a resistência ali, ó. Tá. Será que eu consigo matar esse cara aqui? Veneno. Esse cara aqui não acerta... Ah, ele acerta? Acerta. Eu servei o Senhor. Cara, eu vou tacar... Pera aí. Ninguém pode estar no meu caminho. Vou bater nele. Esse cara tem que morrer. Eu creio que o veneno vai matar ele. Pronto. Vamos ativar a postura defensiva. Beleza. Fogo. Melhor só passar o tour. Pronto. Esse aqui vai morrer pro fogo também. Maravilha, mano. Pronto. A gente tem que pegar o arqueiro que tá lá atrás. Pra como eu vou matar esse arqueiro, eu não sei. Mata o desgraçadinho aqui. Pra meu Camelot. Tá. O rei Modred tem que andar. Por que eu não posso bater mais de uma vez? Tá. Deixa eu vir pra cá. Desse jeito o cara não vai conseguir me bater. Vamos vir pra cá com o ser e vem. Pronto. Eu creio que eles não vão bater nele. Beleza. Acredito que ele não vai vir pra cima dos arqueiros, né? Boa. Boa. Defesa, defesa. Vou matar esse cara, mano. Nas costas. Pronto. Morreu. Pronto. Acabou. Adiós. É, essa primeira batalha foi fácil. Bandidos são fáceis de lidar, porque eles aceitam veneno, sangramento, coisa que morto-vivo não toma, né? Morto-vivo não toma veneno, não toma sangramento. É muito mais difícil matar morto-vivo com um grupo com habilidades pra matar bandido, por exemplo. No começo eu tive desvantagem por causa disso. No episódio passado também. Uma desvantagem absurda. Porque a gente tava com personagens que só davam dano em humanos, basicamente. Nossos personagens não tinham bônus contra morto-vivo. Tá, é aqui. É aqui que a gente vai fazer a missão secundária. Nossa. Que isso, cara? Uma quantidade de inimigo, cara. Tá, eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos usar o pergaminho de fogo aqui. Vai ter que ser... Não tem como usar nos três, né? Olha a merda. Não tem como usar nos três. Vai ter que ser só nos dois aqui. Nossa, mas é um dano alto. Já, já mata esse aqui. O bandido é melhor você só matar ele. Do que inventar de... Deixar ele vivo pro mago curar. Veneno. Pronto. Agora sobrou vários magos. Sobrou o guerreiro. Não tem nenhum arqueiro. Vamos pra frente. Vambora, mano. Vem pra cima, desgraçado. O mago vai curar ele. Ah, eu sabia. Sabia que o mago tinha cura. Aí, curou duas vezes, mano. Nossa, bateu ainda. Caramba, eles andam muito, cara. Vem pra cima. Tá, a flechada que atravessa foi muito boa. Esse cara tem que morrer. Não tem que morrer. Eu vou dar só cinco de dano, mas ele tá envenenado. Acho que ele morre. Aê, morreu. Vou ativar a armadura. Postura de defesa. Desse jeito eu não vou morrer. Quebrar, peraí. Eu não quero usar uma habilidade e acabar ficando de costa para os inimigos. Mas acho que é uma boa ideia vir pra cá. Pronto. Vulnerabilidade. Arranca a armadura de todo mundo. Ganhar mais armadura com ele. Não precisa. Boa, próximo turno eu acho que ele morre, cara. Ganhar mais ponto? Não, no próximo turno eu uso poção. Nossa, tomara que eu fique vivo. Tomara que eu não morra com... Com... O Sunny vem. Pronto, morreu. Ah, dá pra matar esse cara aqui, mano. Pensei que eu não fosse conseguir executar ele. Benção. Puta, mano. Ai, cegueira. Camba. Que desgraçado. O que que esse cegueira faz? 77, 72% de chance de errar. Cara, isso é muito. Tá bom, mata esse cara aqui. Morre. Pronto. Boa. Ah, vamos vir pra cá com ela. Com a Lady Gindraine pra gente matar aquele cara do outro lado. Vamos ficar de coça pra esse merda aqui? Toma. Não dá pra atacar de novo? Que droga. Posso dar outro ataque? Ah, eu tô com aquele debuff, não é? Não, eu não tô com debuff nenhum que prejudica, não. Tá, próximo turno eu dou dois ataques no cara, ele morre. Desse, ele resolveu bater no personagem aqui. Preparado de morrer. Pronto. Para o rei e o país. Para o rei. Toma. Toma. Pronto, morreu. Tá, e se o cara for andar pra lá, ele vai tomar flechada. Pronto. Andar eu não posso. Mas eu vou andar... Com ela eu consigo. Consigo com o Ser Balan também, vambora. Ele vai se curar. Ah, o amigo curou. Nossa, olha os dois. Olha que escroto. Vai ficar os dois... Vai ficar os dois se curando agora. Tá, peraí, vamos lá. Vou dar vulnerabilidade nele. Pronto, cara. Esse cara tá todo, todo cheio de debuff. Peraí, não. Quase que eu passei o turno. Tá, vamos vir pra cá. Vamos cercar esse maluco aqui. Não é possível que a gente não mata esse cara, velho. Pronto, esse aqui morreu. Maravilha. Ela não acertou ele. Por que você não acertou ele, minha querida? Pronto, derrubei ele aqui. Maravilha. Vamos vir pras costas dele. Talvez ele não morra num turno só, né? Morreu. Morreu. Foi uma luta bem ok, né? Usamos o nosso pergaminho de fogo. Eu acho que foi desnecessário, mas eu usei pra testar. A gente recuperou as coisas roubadas do mercador, né? Vamos devolver pra ele. Ver o que a gente ganha com isso. Poderia avançar, né? Continuar indo por esse caminho, mas... Vamos logo devolver a ele. Vamos ver como é que ficam as coisas dele. Oh, você tem que retornado com as minhas caras valentias valentias. as peças de alegria aceitou fazer a missão dele porque que eu seria babaca com ele se eu aceitei ajudar se eu quisesse ser babaca era só não aceitar ajudar não dá pra fazer ruindade com ele só porque sei lá vambora por aqui parece que os animais fogem quando me veem como eu posso chamar minha nova existência? é essa vida? ou é essa isla apenas um sonho? purgatriz é verdade né se o personagem voltou a vida mas ele ta sobre feitiço da dama do lago ele ta vivo de verdade? ou ele é tipo um boneco? vai saber esse jogo tem uma história boa mano só que a gente precisa desenvolvê-la melhor enquanto joga precisa prestar bastante atenção ok hum esse aqui é um arqueiro Kaiden será que eu consigo matar ele o mais rápido possível? será que eu consigo matar ele o mais rápido possível? ah eu errei na moral que desgraçado que desgraçado que desgraçadinho cara vamos tentar matar ele o mais rápido possível que os bandidos, os batedores a gente consegue matar tá cheio de armadilha no chão aqui armadilha de caçador aqui vou ficar atrás do sir modred com o sir balan porque o balan é fraco o balan ah o cara correu não vai beleza esses bandidos são fortes eu vou precisar matar eles nossa quanto bandido cara quanto bandido galera quanto bandido é hora de alimentar a raven 2 meninos você vai morrer pro sangramento no próximo turno você cai aqui inimigo derrubado toma mais dano vamos a uma poção de PA pronto poção de PA dá dá mais ponto de ação pra gente veneno no cara pronto eu estou aqui para servir vai morrer seu comando acho que o máximo de inimigo já foi aqui o máximo que nós poderíamos executar a gente já executou aqui 1 2 é acho que tá bom eu posso pegar mais eu luto pela honra vamos embora eu vou apanhar de uns dois aqui ok deu tudo certo vire para cá vire para cá tem uma armadilha bem aqui né ufa armadura vou tomar menos dano eu serve eu serve eu serve eu serve eu serve o o fogo eu creio que ele morre tem uma chance tem uma chance dele ficar vivo ainda eu acho que ele morre para o fogo armadilha detectada está cheio de armadilha no chão cheio de armadilha aqui vou renovar o fogo nele pronto vai durar mais dois turnos morreu para o fogo morreu para o fogo boa morre esquivou morreu para o fogo vai passa o turno pronto ae não derramarás sangue em vão disse a Lady Jindrane uma cadeira uma cadeira ok eu estou orgulhosa por o dono estranho como a morte funciona eu tento destruir um reino e eu morri mas isso me ganhou uma nova vida vambora nenhum dano que conquistaram ou roubaram o seu coração ou você é um homem de diferente a pergunta do cara opa tem um padre aqui eu dediquei minha vida aos ensinamentos do Senhor você deseja ganhar a fé lamb do Senhor não 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 quero um ponto já não não vou te pagar para ganhar ponto de habilidade não tá vamos recuperar a armadura fogueira pronto descansar matar repetir eu não vou gastar dinheiro não mano eu preciso desenvolver Camelot preciso dar upgrade no castelo preciso guardar esse é meu dia esse é meu sorte por favor por favor recupera a armadura pensei que fosse vitalidade não depois eu pego isso depois eu uso esse poder para recuperar a armadura nossa nossa tá cheio de arqueiro mano cara tá cheio de arqueiro seu highness e essência sombria caraca mano cara essência caramba vamos vir para cá tá cheio de arqueiro esse aqui vai ser perigoso essa luta aqui hum vamos dar debuff nesse cara aqui não peraí vou pensar arqueiros são perigosos mano pronto esse aqui e dá para acertar o outro vaso ali na frente de essência sombria pronto um beleza hum modrad os pesadões vem para cá mano vem para cá para frente hum o sir balan mesma coisa vem para cá para frente beleza beleza ah o mago curou eles filha da puta beleza beleza morreu andou em cima da do negócio morreu nossa nossa tem um mosquito chato no meu quarto aqui sai filha da puta ai matei o senhor hum não tenho que fazer não ah tá vamos lá esse cara tem que morrer se ele andar ele morre hum hum vamos executar ele de uma vez ele pode só não andar e pode não morrer hum vamos queimar aquele ali pronto tá todo mundo ferrado mano os inimigos são todos ferrados os inimigos fica bem aqui escondido não tem porque avançar não ah ah deu certo tá vamos lá troia aqui esse vaso o fogo vai acabar com eles poucos o fogo não né os venenos e as paradas aquele ali tá morto esse padre Thomas eu já não sei vou executar não vou executar esse cara ah executa logo aqui passar por aqui não vai rolar passar por aqui vai perder vida né aí é foda mano isso aqui não some do chão vamos 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 vir pra cá vamos colocar o sir balan como isca postura de defesa pronto a gente ativa a postura de defesa postura defensiva né coloca ele com um ai morreu um ai vai ter que atacar ele sumiu sumiu do chão vou empurrar você pronto caiu em cima do do negócio só sumiu de um lado do outro não sumiu droga eu estou aqui para servir nossa mas você tá bem protegido hein cara cara protegido da porra mano o cara tá bem protegido atrás da a parada aqui ele não tá toma próximo turno você tá morto irmão se você andar você vai morrer meu caro sir balan fica aqui andou morreu irmão se curou filha da puta cara pegar ele cara pegar ele na porrada vai morrer vai ser executado ele a o voal com agora recuperar a armadura inteira aqui no santuário aqui santuário que eu ia usar o o o o Pronto Eita porra Os bandidos Os bandidos estão se matando Estão brigando Eles estão se matando O que está acontecendo? Caramba Que loucura Os caras estão loucos Tá, vamos fazer o seguinte aqui Você tem que morrer, né? Meu amigo Você vai flechar nós Pronto, dá vulnerabilidade no cara Aqui na frente Eu tenho que morrer Vou vir pra cá Mara que a gente não tome flechada No processo de Chegar próximo dos inimigos Estão todos se matando Mano Que porradaria Caramba cara Os caras se odeiam Pronto Eu acho que é melhor deixar todo mundo Fraco Bem fraco Na merda Pelo menos a maioria deles Pra poder matar Depois cara Vai ser assim cara Pronto Esses aí vão morrer Esses de cima Não tem ferro para o Wicked Para o rei e o país. Morre. Toma, desgraçado. Pronto. O arqueiro tem que morrer. Antes que ele comece a atirar no nosso grupo. Nenhum deles virou na gente, cara. Eles ficaram só se matando. Engraçado. Morre. Para o rei e o país. Para o rei e o país. O rei e o país está terminando. Caramba, que luta foda, hein? Não tem nenhum tesouro aqui? Nada para a gente pegar? Nenhum dinheirinho? As moedinhas de ouro, senhor? Algumas... Só continue pretendendo que você tem um plano, Mordrede. O menos que nós sabemos, o melhor. Beleza. Olha... Não sei se... Não tem restante para o fome, hein? Eu tenho um novo rei e um novo inimigo para matar. Vamos descansar na fogueira para encher vida. Aí vão sobrar duas fogueiras para nós. Não tem restante para o fome, não tem restante para o fome, não tem restante para o fome. Não tem restante para o fome? Ele tá muito protegidinho, cara Ele tá, tipo Muito protegido naquele Naquele Canto ali, ó Aquele pilar ali Que engraçado Tá bom Tá bom, o jogo que é assim Então vai ser assim Deixada nas costas De você Eu serve o Senhor Tem mais um lá em cima Agora que eu fui ver Droga Queimar o outro também Pronto, fogo nos dois Se fode aí, ó Passa o turno Ponte aqui atrás Desse jeito O inimigo vai ter que Sair do lugar Pra nos bater O Odred pode vir pra frente Sem problema Ele pode empurrar esse cara Mas ele vai ficar exposto Vai ficar com as costas Abertas pro inimigo Tá, Overwatch Caramba Pensei que ele não conseguisse Bater Pensei que ele fosse Só andar Tá Pra cá Nas costas Nas costas Um só Ele não morreu Tá, beleza Caramba Eu serve o Lord Morreu Morreu, cara Vamos andar Não se preocupe Nós temos Você volta Pronto Toma fogo e sangramento Esse lado Aqui Morre 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 aqui Eu posso 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 Vamos executar Esse arqueiro Aqui Chega, né Meu filho Chega de bater Na gente, né Esse é Meu Atonimento Defenda Você Coloquei Uma flecha Desgraçada Consigo derrubar No chão Consigo Olha D Sin Ela Vamos Para Ah Ele ainda vai batendo, ele ainda bateu cara, filho da mãe, chega, desgraçado, tem alguma coisa aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui, aqui, o cemitério aqui atrás tem alguma coisa, não, essa era só uma segunda entrada da igreja, não tinha ideia, vou descansar na segunda fogueira então, descansa nessa fogueira aqui para encher vida, a Lady Jim Dreyna apanhou, desgraçado, Era para ter apanhado, não, desgraçado, Qual é o ponto de restar quando eu já estou morto? Hum, o que que tem aqui? Esse lado, ah, nossa, três inimigos com arco, isso aqui vai ser foda, mano, seu comando? seu highness? seu highness? Ué, não posso atacar? Droga, 4 de PA. Isso é até de sacanagem, né, jogo? Tá, vem pra cá. Vamos flanquear os inimigos. Morre. No próximo turno eu massacro os caras ali. Pra cá. Putz, esse aqui é de costa. Ai, virei, virei. Caramba, mano. Se eu ficasse de costa eu morri ali, cara. Muito dano. Tá, vamos vir pra cá. Cara, flechada normal. Ele vai defender a flechada. Ele vai defender. Ele defende, é um desgraçado. Pronto, bloqueei. Bate nele. Vem aqui. Mata. Derruba. Pronto. Fogo. Tiro. Porrada. E bomba. No próximo turno eu acho que eu consigo matar ele. Ou eu mato ele agora? Vou matar logo agora, né? Pronto, os caras lá em cima vão ser meus. Pronto, vira pra cá. Vira pra cá. Pra king and country. Pronto. Vamos tomar porradas. Eu sofri uma perda. Eu estou injurado. Você não vai fazer. Não se preocupe. Eu luto pela honra. Toma. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Tá defensivo. Pra cá não tá. Bromwoods. Não tem perda para o vizinho. O Senhor colide com a minha mão. Morreu. Eu preciso de ajuda. Ae. Caramba. Se não fosse esses arqueiros. A gente teria feito a luta fácil, fácil. Tanto de vida que a gente perdeu. Eu esperava por algo mais. Vamos lá. Vamos descansar nessa... Última fogueira aqui. Vamos encher vida. Na real não. Enche vida com a poção. E acho que eu vou encher a armadura aqui, mano. Não. Não. Não vou encher a armadura. Vamos encher vida, vai. Porque tipo... Armadura é importante, mas... Chegar ferido no castelo... Com menos vitalidade prejudica mais. Eles não regeneram após missões, então... Ah, vambora. Vamos entrar. Largue as armas enquanto podem. Largue as armas enquanto podem. Não, não é? Não. Eu ouvi você lutando de um milho longe. Você não quer se sentar e discutir a questão como os nobles nobres? Mano, como... Como... Como por que você estava exterminando monges à toa? Ser um homem honrable me deixou deprimido da minha inheritance. Agora eu vou pegar qualquer coisa. Quando eu precisar. Não, esse cara é maluco. Renda-se, talvez não enforquemos você como um ladrão. Um pedido, mas eu tenho que refutar. Não estou sentindo ou lutando por ninguém, mas eu mesmo. Então defenda-se, Dunlok. O cara é covarde, velho. Matando gente inocente. Eu luto pelo Oracle. Não vou conseguir matar esse cara, não. Eu vou ligar a postura defensiva. Senão eu vou perder muita vida. Tá, eu vou... Dar um debuff aqui. Esse cara não cai. Chefão. Eu estou aqui para servir. Run, Woods! Preciso acertar aquele arqueiro do outro lado. Quais são as habilidades desse cara? Unidade ganha pontos de vida temporariamente? Não, isso é roubado. Preciso exterminar os amigos dele. Isso é muito roubado. Beleza, o arqueiro morre no próximo turno. Ok. Pronto, a gente usa essa habilidade aqui para poder sair de perto dos inimigos. Cara, eu vou vir para cá, mano. Tá nas costas dele. Você, vem para cá. Bate aqui. Quem vai bater mais em mim? O Sir Dunlok? Esse cara aqui. 7 de 10. 5 de... Esse cara quer bater mais. Esse aqui no chão tem que morrer. Eles têm muita vida. Nossa senhora. Eu estou pronto. O cara tem muita vida, mano. Por que ele está protegido, cara? Por que ele está... O jogo reconhece esse cara como protegido. Agora ele não está mais. Está muito estranho, cara. O cara no chão ali. É como se ele estivesse protegido. Tive que indo para a cara dele, atirar nele. Você sobreviveu pior, irmão. Beleza. Resolveu bater duas vezes, né, cozão. Eu luto pela honra. O Senhor é meu witness. Cara, o que eu vou dar dano? Os inimigos vão morrer. Não é um inimigo. Olha essa merda. Para o meu Camelot. Acho que é bom eu tomar um ataque de oportunidade aqui. Não, tomei. Valeu a pena. Mas ela vai tomar? Não é possível. Cara, não é possível. Essa mulher toma um ataque de oportunidade. Veneno, cara. Meu Deus. Meu Deus. Que merda. Que merda. Tá bom. Que merda. Morreu o destraçado... Toma! Eu posso eles todos... Toma! Caramba, que foda! Não sei como eles conseguiam... Nossa, o fogo não vai acertar esse cara aqui... Ah, aqui consigo... Tá bom, vou tacar raio nele... Pronto, pergaminho do raio... Mano... Bom... Vamos pegar o baú aqui e vazar, né? Pedra do juramento, relíquia... Caramba... Bom, acabou a missão... Foi uma missão bem sucedida... A gente limpou o mapa inteiro... Todo mundo morreu... E o bandido que tá aqui? É, no canto, machucado... Será que a gente tem alguma interação com ele? Aquele que falou pra gente onde tava o chefe dele... Ah, morreu? Não... Não tem diálogo... Tá, vambora... Tchau, vambora... Tchau, vambora... Tchau, vambora... Onde foi? Bom... Conseguimos isso aqui Mais armadura Mais alcance para guarda Somente defensor Mais dois de armadura para aliados adjacentes Isso é bom demais Posso usar com ele para os aliados que estão em volta Eles não tiveram ferimento O Sun e Ivan teve É galera, conseguimos umas poçõezinhas Foi uma missão boa Pergaminhos Maravilha A visão de Lady Jindrane Recebi a visita da Lady Jindrane Que está em busca do Graal Desde que chegou a Avalon Ela me contou sobre um sonho que teve com seu irmão Sir Percival, o famoso cavaleiro do Graal Em sua visão, Percival Estava do lado de um majestuoso trono E avisou a ela Que a relíquia sagrada corria grave perigo Lady Jindrane quer resolver Esse enigma de seus sonhos E pediu-me a permissão para visitar A grande biblioteca da Abadia Vermelha Caramba, cara Tá, ela fica indisponível por uma missão Se a gente deixar ela ir Tá, vai lá Lady Jindrane Vai lá Pode ir Pronto Por uma missão ela não vai poder ser Lá no grupo Não tem problema Tá, o Sir K está curado A gente ganhou uma recompensa de desafio aqui Essência da deflexão O herói selecionado sofre menos dano de ataque à distância Olha Isso é muito bom Isso é bom demais Eu vou colocar justamente no... Nos arqueiros, né? Vou colocar justamente nos personagens Que são arqueiros A gente tem uns livros aqui O herói ganha mais dano na próxima missão Tá, isso aqui eu não quero Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, mano Quem a gente vai mandar para o hospital? O Mordred não pode O Mordred vai ter que ir em missão com a gente A gente ainda não tem recurso para construir a torre encantada, né? Falta 500 A gente tem 450 Vamos ver um objetivo secundário aqui A chegada do... A chegada do Deão O quê? O abade do Velho Monastério tem um dom perturbador para intrigas Mas pode ser um aliado digno Desta vez ele enviou um padre recém ungido a Camelot Trata-se de um excelente orador Com uma mente pragmática De acordo com sua carta de recomendação O jovem Deão Deão tá certo? Eu não sei o que é um Deão O jovem Deão não me incomodou com problemas teóricos E em vez disso me pediu orientação imediatamente Sobre o que deveria pregar aqui Discurso sobre obediência? Discurso sobre paz e justiça? Paz e justiça, vai Pronto Bom, vamos dar uma olhada aqui Estamos ganhando pontos aqui de justo, né? Daqui a pouco a gente libera o Sir Leodegrance Que é esse cavaleiro aqui E eu quero muito a Feiticeira Morgana Ela é muito poderosa Cara, é o seguinte A Peste Escarlate tem esse objetivo aqui para fazer também O Sir Balan vai sofrer um ferimento Achar cura a qualquer custo Cuidar dos infectados Vamos deixar o Sir Balan cuidar dos caras E aí a gente manda ele para o hospital Ele se cura E a gente ganhou mais um ponto de justo Daqui a pouco a gente libera o Sir aqui Tá, vamos lá Esse foi King Arthur Knight's Tale, galera No próximo vídeo a gente volta com mais gameplay E falou Tchau 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 Tchau